Nós continuamos sobre o bloco 19, que é o que nós estamos, sobre mensagem e poesia mediúnica, nós temos aqui um encontro com Jesus, não é uma poesia, é um assunto, é um mensagem, né, do André, espírito de André, não sei quem é, porque dia 23 de julho de 1983, o encontro com Jesus é o síntese, dizem que quando Jesus andava pelas bandas de Genesaré, muitos dos seus apóstolos seguiam quase que incontentemente, sabemos que centenas deles foram convidados ao trabalho, mas quem seu colegiado ministro ele escolheu 12 e depois alguns foram substituídos e que seguiram fielmente até o seu retorno à casa celestial. Acontece que não foram somente 12 nem 200, talvez alguns milhares de cristãos tentaram segui-lo, porém, muitos desistiam, dada a percepção dos grandes senhores patrícios que achavam que a doutrina do mestre era apenas uma revolução da época. Nesse íntere surge um homem de estrutura não muito acentuada, porém, seu corpo físico era como os demais criaturas, seu trabalho, pastor de ovelha como os demais, enfim, tudo que o seguidor do mestre tinha e faziam eram iguais. Porém, esse homem era diferente, trazido à terra com a incumbência da paz, nunca viram em seu trabalho pastoreiro, jamais se indispôs com qual criatura e que muitas, muitas vezes, fora vítima de um traje causando-lhe sérios prejuízos. Porém, ele jamais dissera uma só palavra ofensiva e apenas repetia, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Dotado de grande capacidade para discernir-se, ele mais vivia para conselhar as criaturas humanas de grande expriminação, que era o Cristo, filho de Deus e Jesus, salvador da terra, prometido dentro das mais antigas escrituras. Eram crianças, jovens, adolescentes, homens, rudes e pescadores, principalmente na Galiléia. Viúvas que, desesperadas pela perda de amigos que eram levadas ao grande circo, simiam sempre pacientemente os aconselhavam a perseguir a fé e a guardar a volta do Messias simples. E os nu, e principalmente que eles tinham fome e sede de justiça de Deus. Simeão falava aos quatro ventos, conhecido pelo nome de Deus Venturoso, e muito se espalhou na sua fome pelo consulador. Roma, que antes em seu regime de época, torna uma pompa de aparente justiça, poder totalmente autoritário através de sua lei rígida para os pobres. Porque os senhores romanos eram isentos de punição, e outros já sabiam da existência daquele homem. Censurada pelos demais países, quanto ao destino dado a Jesus através do inquérito que, ao final, absolveu Barrabás e condenou o Salvador, a mesma Roma que sofre represália perdendo muitos valores existentes. Na época, mas que de nada valia todas as represálias. Porque querendo mostrar e provar sua suposta superioridade, manda que Simeão compareça a uma corte de sentença. Apresentado que for essa corte e, posteriormente, também enviada a pequenos grupos formados por senadores romanos, Simeão, ao final, é condenado. Não para morrer bem com os demais, para viver e aceitar todas as exigências impostas pelos romanos. O ato público é feito para que a população se ridiculariza e se declara culpada de toda a discórdia implantada na região e aglomera-se em plena praça pública uma legião de seguidores do Cristo que o admiraram e seguiram para todos os campos. Dentre as autoridades, alguns senadores, alguns fiéis do movimento, guarda-costas, mulher de patrícia e, ao final, quase todos os senados. Diziam que somente o imperador não compareceram ao ato público. Antes, porém, da sentença, uma noite o imperador tivera um sonho. Sonharam que, dentro de todas as leis assinadas contra possíveis e passíveis contra leitores, eles estiveram diante do grande império junto ao jardim flutuante existente em Roma. E que, ao determinar a sentença da execução de Simeão, ele venceu um grande redemoinho através do relâmpago e, em meio a tantos raios, uma escada descendo o céu e o extermina, ele dando um grande grito caindo da cama final. Acorda! Diz que o imperador ficará todo atordoado naquele dia e no outro, e ainda no outro, e depois dando ordem aos seus comandos, que aquele homem era um justo e que, algum mal lhe fosse feito, seria possível de uma grande desgrata cair sobre a cabeça de todos, principalmente sobre Roma. Contando a alguns conselheiros seus, esse rio no fato de que ele custou as cabeças. Mas, insistindo na continuidade da sentença, os senadores e demais autoridades conseguiram convencer sua majestade, imperador, de sua isenção de qualquer culpabilidade que, afinal, tudo seria bom para Roma. Mas, e aí você pergunta, o que fizeram afinal com Simeão sem a presença do imperador? Bem, respondendo, após Simeão ter apresentado a todos para renegar a doutrina do Cristo, esse ao contrário, aproveitando todo aquele momento, confirma ainda mais a sua fé em Cristo e diz, se para viver preciso renegar o Cristo, prefiro morrer e viver com ele na casa do Pai Celestial. E dizem que não durará muito tempo. Sem a presença do imperador, alguns revoltados senadores, não só mandarão esse cárcere, como também a todos que o aplaudiram naquele momento. Dizem que a partir daquele momento, os santos romanos reunidos para apreciar o evento de Simeão, esqueceram o principal, onde ele vigiaram a grande portão que cercaram a cidade, e logo foram atacados por guerreiros que viveram as encontras de região, e que o próprio rei foram mortos naquele momento. Em julho de 23, 993, André, André. Um comentário sobre essa mensagem, Simeão é um dos autores espirituais que ajudam nesse trabalho do cristiônico que apresentaram. E Simeão era chamado, em meio aos grupos cristãos, de O Venturoso, não é isso? O Venturoso. Ele era, vamos dizer assim, é a mensagem viva do próprio Cristo, já na ausência do Cristo, né? Ele fazia com que as pessoas se mantinham na fé e tal, e percebendo a força moral dele, a presença, vamos dizer assim, de liderança que o Simeão tinha à época, foi montado um teatro, foi montado um tribunal, né, de acusação, no sentido de escarnecê-lo, e a semelhança do que aconteceu com... Girimido. É, com outros problemas... Não, não era a missão porque não era a missão. Por exemplo, o Galileu, o Galileu não teve que renegar, ele falava assim, ó, a Terra não gira em torno do Sol, né? É o Sol e tudo no Universo que gira em torno da Terra, né? Então, na época, a Jona Dark, aconteceu isso com ela, a Jona Dark falava, as minhas vozes, né, me orientaram, as minhas vozes me auxiliaram nesse processo de libertação da Inglaterra, né, porque a... não é isso? A França, né? A França foi... estava... Submissa a Inglaterra, e a Jona Dark, ela, ouvindo as vozes dela, né, promoveu todo aquele processo de encorajamento dos soldados e tal, e no final de tudo, ela foi abandonada por todo mundo e foi queimada, né, pela igreja católica. Mas, então, é o seguinte, esse processo de ridicularizar a pessoa, como caiu na frente de um público e falar assim, fala aí, desmente aí o que você falou, você renega o Cristo, você... eu falei, olha... Era tido de ser o venturoso, por quê? Ele era de uma confiança que até o velho não sabia que era o venturoso. Venturoso significa o quê? Que é ventura, ele traz paz, traz... Ele não trazia a contradição nunca na vida. É, as palavras dele eram só palavras do bem. É, então... E aí eles queriam colocar ele de um jeito que ele fosse... O que ele falou? Um agitador, né, social, que promovia... Não, não, eles queriam que ele voltasse, dizia, escrito que era mentira. Essa é a realidade. E o Simeão, durante aquele processo, fez o quê? Não, se for que se morrer para desmentir o que eu estou falando, se for que se mentir para manter a minha vida, eu preciso morrer, não, em nome do Cristo. Mas aí o que acontece? O rei tem um sonho. É, o sonho já estava acontecendo. É. O rei sonhou durante vários dias... É seguido. E se ele condenasse o Simeão... Ele está fodido. Aconteceria... Nessa palavra, né? Não, mas... Sai. Ele desceu uma escada do céu e ele seria morto, um redimoinho e tal. E foi o que acabou acontecendo, porque durante o processo eles estavam tão envolvidos em ridicularizar o Simeão, que os inimigos... Esqueceram a defesa da... Sabe, é tipo um show, né? Um show que chamou tanta atenção que os soldados ficaram desatentos a... Os serviços de segurança e os inimigos naturais, as pessoas que faziam... Toda comunidade tem aquele outro... Naquela época só tinha inimigo, não existia nada. É. Era ele e ele mesmo, o resto era inimigo. Então o que aconteceu? O rei não estava presente. Olha que interessante. Não, mas o rei foi e falou... E ele... Tem uma parte que fala que eles fizeram julgamento e tudo foi contra o rei. Achou que o rei estava ficando doido. Aí ele pegou e se afastou. Porque ele viu que ele ia cometer um ato de erro, né? Isso tudo é antes do julgamento. Ele não compareceu ao julgamento. A gente não está lembrado. O senhor leu, mas não fez atenção. O rei, inclusive, nem compareceu no julgamento. Ele mandou avisar que era para absolver ele. E dia após dia sonhava que... Ele estava se vejando o Simeão, que era um justo, né? E que haveria uma escada celeste que desceria e... Enfim, as forças da natureza iriam matar ele. Mas não era isso. No sonho, avisava o seguinte. Se você for punir o Simeão, durante o julgamento, enquanto está todo mundo naquele... Compactado ali, vendo quem vai virar, né? Aqueles que ficaram desatentos e... O pessoal da comunidade morreu, inclusive o rei. Até o rei morreu. A guarda da cidade... Ficou desatenta. Até o pessoal entrou. Então, aconteceu. Não foi uma escada celeste que desceu e matou todo mundo, mas foram aquelas pessoas. Porque o pessoal só tinha inimigo naquela época. Eu não entendi aqui, o Simeão parece que tocou a vida, né? Ou ocorreu também. Aí não fala, não. Mas isso tem como o senhor... É, né? Tem como o senhor... Presta atenção. Tem como o senhor consultar. Não, não vai. Não, não. Agora não. Essa pergunta é de gíria. Não, mas é... É só para o senhor entender. Então, pode continuar. É. Depois eu separo os tempos. Ok. Ó, encontro com Jesus.